A Polícia Federal cumpriu hoje 12 mandados de busca e apreensão em empresas em Minas Gerais, São Paulo, suspeitas de fazer extração ilegal de minério em Nova Lima, na região metropolitana de BH. Semana passada já teve isso aqui, hein? As investigações começaram há cerca de um ano. Essa é a segunda fase da operação, porque a primeira nós mostramos a semana passada. Vamos ver. Os agentes vasculharam escritórios das empresas envolvidas no processo de mineração. Documentos e computadores foram apreendidos pelos policiais federais. A extração de minério ilegal era feita nesta área em Nova Lima, no limite com o bairro Taquaril, na região leste de Belo Horizonte e Sabará. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. 10 na capital mineira, um em Candeias, no interior de Minas, e outro no estado de São Paulo. Os alvos são escritórios das mineradoras e casas de sócios e administradores das empresas investigadas. As equipes retornaram à sede da Polícia Federal durante a manhã. Um dos mandados foi cumprido no escritório de uma mineradora, neste prédio no Belvedere, região centro-sul de Belo Horizonte. Há 15 dias, o imóvel já havia sido alvo de outra operação, dessa vez da Polícia Civil. É que a Polícia Mineira também investiga os suspeitos dos crimes de extração ilegal de minério e desmatamento. Já são pelo menos seis empresas investigadas por envolvimento no esquema. A suspeita é que elas simulavam serviços de terraplanagem, enquanto, na verdade, exploravam recursos naturais. Segundo o inquérito, as mineradoras Valeforte e a Mineração e Dragagem Boa Vista eram responsáveis por retirar a terra. Já a FLIR Global transformava o material rochoso em matéria-prima. A operação acontecia de maneira irregular. As investigações mostraram que, entre fevereiro e maio deste ano, o grupo retirou, por dia, do terreno, 100 caminhões da terra de onde é extraído o minério. Em maio, cerca de 600 toneladas de minério de ferro já tinham sido apreendidas em uma operação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o apoio das polícias militar e federal no bairro Taquariu. As investigações começaram há cerca de um ano. Esta é a segunda fase da Operação Poeira Vermelha. Após a primeira fase, a Polícia Federal conseguiu, junto à Justiça, o bloqueio de 38 milhões de reais e a suspensão das atividades de extração de minério em Nova Lima, na região metropolitana da capital. Os suspeitos podem responder pelos crimes de extração ilegal de minério, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Olha o tamanho disso. Nós tentamos entrar em contato com as mineradoras e empresas citadas na reportagem, mas ainda não conseguimos. Está um retorno. Estamos esperando agora...